Olá gente, aqui é a Rafa Fustanho da Mina Comprava Livros e a gente vai hoje falar sobre uma cabine online que eu assisti do cinema virtual, né? Sim, agora eu tô recebendo de novo os links, vou agradecer a equipe porque eu tinha parado de receber, agora eu vou falar um monte de filme pra vocês que tá passando lá em primeira mão aqui. Esse filme estreia no dia 18 de fevereiro, esse vídeo não tem spoiler, só por ser uma cabine e eu já aviso a vocês que eu gostei muito desse filme. Vamos lá sobre o que é a história. O Muro, ou Dust Boom, é um filme de 2020, ele foi filmado em apenas 10 dias, exatamente na divisa ali dos Estados Unidos com o México. A gente sabe principalmente no governo, né, que acabou há pouquinho tempo do Donald Trump, os 4 anos que ele ficou, uma das grandes plataformas do governo dele era falar mal dos mexicanos que entravam lá, que eram responsáveis pela criminalidade, responsáveis pela quantidade de drogas que entravam lá, que ele tirava os empregos, né, dos americanos. E a gente sabe que também o atual presidente, o Joe Biden, ele faz uma linha, né, muito parecida com a do Obama, né, de quem ele foi vice-presidente, que ele não apoia esse tipo de comentário, esse tipo de plataforma, né, de governo, que eles, pelo contrário, eles apoiam, não é entrada ilegal, mas eles são mais humanos, né, nessa questão, eles não separam crianças, essas coisas todas, né, que são abordadas, apesar de, lógico, construírem, tem ali uma divisa, tem um... toda uma equipe, né, ali da polícia, pra que esses... pra levá-los, né, essas pessoas que vão pelos coiotes, que tentam entrar ilegalmente, inclusive muitos deles são brasileiros também, para serem presos e deportados para os seus países. Esse filme, ele é muito bacana, porque ele vai mostrar duas pessoas, uma, um americano, que ele é um... que é o Jenny, né, Kenny, desculpa, que é o papel do Shane Dean, ele é um veterano de guerra, ele serviu no Afeganistão. Quando ele terminou lá a sua missão no Afeganistão, portanto ele fazia parte do exército, o Kenny, ele passou por alguns traumas e tudo, e ele acabou sendo deserdado, como se fala, né, e afastado, né, da sua posição. Na verdade, a saúde mental dele não tá ok, ele vive ali na divisa, catando lixo, ele faz um muro de lixo, né, e ele vive ali atrás daquele muro, e toda vez que aparece algum policial, ele bate continência pra esses policiais, e tem uma moça, até uma policial, que ela o trata bem e tudo, e vê o papel dele, muito importante pro país, por ter lutado na guerra e tudo, e tem um ali que é o mais nojentinho, que vive debochando dele, porque vê que esse rapaz realmente não tá com a sua saúde mental, é ok, né, e ele em vez de, assim, de ter empatia com o rapaz, ele fica debochando dele o tempo todo. Ali, o Kenny não tem, não tem contato com outras pessoas, né, ele vive ali numa casa que ele fez de restos mesmo de carro, enfim, ali não tem muitas, as comidas que ele pega são todas assim do deserto, ele come cobra, umas coisas meio bizarras. E vai mostrar também a história de uma moça chamada Marta, que é o papel da Crystal Hernandes, ela é uma mexicana que tá fazendo essa travessia com outros mexicanos, e ela vai acabar se perdendo e vai encontrar o Kenny. A princípio, o que a gente vai pensar é que o Kenny vai entregá-la, né, ali pros policiais, e tudo, pra ela ser presa e deportada, porque ele mesmo diz ali, os policiais pedem pra quando ele ver alguma coisa, contar, mas só que ele vai acabar criando um laço de amizade muito bonito com essa mexicana. Não pensem que vai ser, ah, mas é um amor, é um romance, não, gente. O roteiro todo leva pra como se fosse uma fábula mesmo, uma questão mesmo de amizade, de, sabe, os dois não falam, ele não fala nada de espanhol, ela não fala nada de inglês, mas eles conseguem se entender de alguma forma. Ela tá fazendo essa travessia pra ter dinheiro pra uma doença que o filho dela tem, isso ela carrega uma foto e tudo e tenta explicar pra ele, e ela acaba vivendo ali com ele escondida, tentando um dia chegar até, né, ali entrar nos Estados Unidos e poder trabalhar e mandar dinheiro pra sua família, né, pra quem ficou ali com o seu filho. Bom, é um filme que tem uma hora e meia, ele passa rapidamente, a fotografia dele é muito bacana, eu gostei muito do rapaz, desse ator Shandong, que eu nem conhecia, eu acho que ele tá muito bem no papel, porque ele é uma pessoa que você vê que ele passou por um trauma muito forte, e que, por muitas vezes, ele tem os exageros dele, né, do patriotismo, de quem ele foi, do que ele serviu, mas ele também, a gente percebe que o coração dele é bom quando ele, né, não entrega a moça. Não fiquem achando que esse é um filme do tipo, ah, não, todo mexicano pode entrar, então vamos apoiar, não. O final é muito legal, é mais mesmo uma história sobre amizade, sobre recomeços, é, sobre, enfim, sobre por que as pessoas tomam essas atitudes, a gente sabe que nem todas vão por esse, entram ali, querem entrar nos Estados Unidos por causa disso, mas muitas delas vão sim em busca de, né, de oportunidades com as quais não tiveram nos seus países, a pobreza é muito grande, a gente passa isso aqui no Brasil também, a gente tem muitas pessoas, né, passando fome, ou precisando de, do bem básico, né, que é a saúde, um remédio pra família, e elas acabam tomando atitudes impensadas, né, pensando ali, realmente, somente na família, e não nos prós, né, nos contras, na verdade, que teria essa atitude dela, porque é um crime, enfim, entrar ilegal num país. Bom, a minha nota para esse filme de querer é excelente, eu gostei muito de assistir, eu tinha visto no MDB algumas pessoas comentando e tal, e deram nota a Márcio, e falaram que é realmente uma história pra se fazer pensar, eu também acho que é, e é isso, fica aí a minha dica, estreia no dia 18 de fevereiro, o cinema virtual, ele é pago, você paga pra assistir durante um tempo, o filme como se fosse um aluguel mesmo, online, né, e o link eu vou deixar aqui embaixo, pra vocês assistirem esse e outros filmes que eu sempre falo por aqui, ele fica um tempinho em cartaz, depois ele sai. Eu vou ficando por aqui, um beijo grande, e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.